Bovesum Sou criança, esperança De um futuro bem melhor Pra nascer a mudança Preciso de amor Toda criança precisa de um lar E um quintal pra brincar E do cuidado da sua família Muita fé e harmonia O papai e a mamãe saem pra trabalhar Para comprar o meu papai E uma cama bem quentinha Onde eu possa deitar Sou criança, esperança De um futuro bem melhor Pra nascer a mudança Preciso de amor Sou criança, esperança De um futuro bem melhor Pra nascer a mudança Preciso de amor Na escolinha eu quero aprender Amizades fazer Sempre ao lado do meu irmão Que mora no coração O vovô e a vovó sempre vão ajudar Dão muito carinho até mimar E um cachorro bem fofinho E um cachorro bem fofinho Pra que eu possa brincar Sou criança, esperança De um futuro bem melhor De um futuro bem melhor Pra nascer a mudança Preciso de amor Sou criança, esperança De um futuro bem melhor Pra nascer a mudança Preciso de amor Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto